Falei rapaziada, mais vídeo aí pro nosso canal, hoje a gente vai tá, vai tá capturando bandeira, modo do Call of Duty Mobile, e vamos nessa, assim, agradeço a todos, agradeço a todos os inscritos, entendeu, e compartilha aí com seus amigos aí, beleza, partiu, bora pra esse vídeo aí, vamos lá, vamos lá. Tá esperando o jogador entrar agora, galera, quando que vai entrar, a gente, ninguém sabe, pronto, pra que eu vou querer essa, e eu hein, bora lá time, bora lá hein, vambora, 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 captura a bandeira, vambora hein, não deixa não hein, pô, bate de frente gente, vambora cara, tem que bater de frente mano, senão não vai dar, pegou, faz o que aqui agora, essa merda, só protege, se dane, vamo pegar os outros agora, pega os outros, pega os outros, pega os outros, mete bala nos outros. Pô, como é que pega a bandeira mano? ó, só sei que tá aqui parceiro, tô defendendo aqui, ninguém aparece mano, pô, tô defendendo aqui ninguém aparece parceiro, t O Rizalão, está pronto. Exército 1 Goliath está pronto. Sam Turret, pronto para o desempenho. Vamos ver se a espécie não segura aqui. Vem? Vem? Pô, mano. Esse pessoal está difícil aí, galerinha. Vambora, mano. Até agora está empatado o jogo. Eles tomaram outro também. E aí, como é que faz agora? Carreguei. Aí, pega, pega. Por que tem um passando, cara? Vambora, mano. Como é que pega essa parada aí, parceiro? E aí, pega. E aí, pega. Fala de sacanagem. Dei empate. Pô, não vacile, hein? Desempatar agora. Vambora. O inimigo tem o nosso gold. vamos embora galera oh tá vacilando mano cadê a bandeira cadê cadê ok 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 oh mano como é que faz essa parada aqui ficar azul leque e olha tô protegendo aqui alguém alguém fica de guarda também e e aí 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 tem alguém do pipe querendo me pegar aqui e aí e aí Pô, cara, vacilo, cara Ai, caralho Eu vou voltar na bandeira Eu nem aí Aí, pô, até que enfim, cara Eu não sei fazer as paradas Eu não sei O inimigo foi capturado O inimigo foi levado O inimigo foi levado O inimigo foi levado Eu me derrubo Mas não é que... Ganhamos, pô É isso aí É isso aí, rapaziada Eu vou deixar o próximo vídeo pra vocês Beleza? Valeu É isso aí 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 É isso aí